Eu tô me apaixonando de novo por você. É, minha amor. Tô. Não que eu tenha deixado de te amar, não. Nunca, nunca deixei de te amar. Mas é que eu aprendi a amar você... de outro jeito. Eu senti tanta saudade. Tanta saudade. Porque... Teve uma época... que eu achei que você me ligava mais pra mim. Porque você tinha me esquecido. Eu esqueci de você. Teve o único dia em toda a minha vida que eu... que eu não tenho pensado em você. Mãe, isso ainda fez a gente sofrer tanto. Ela nunca me contou pra onde você tinha ido. Só agora que ela me entregou todas aquelas cartas que você me escreveu. Ela nunca te mandou. Não. Não acredito. Ela... Ela mentiu pra mim. Se não tivessem separado a gente, a gente ia estar junto até hoje. Podia estar casado com... com o filho. Renata... Eu falei isso. Eu falei isso. Claro que eu lembro. Eu não consigo esquecer de nada que a gente viveu. Eu também não. Perdoa. Perdoa. Eu falo que você me perdoa. Por favor, me fala. Fala. Eu não vou te perdoar, cara. Como é que eu não vou perdoar o meu homem, meu macho, meu parceiro? Como é que eu não vou perdoar o homem da minha vida? A gente é uma dupla, cara. Eu errei tudo que eu fiz por você por tudo que eu falei com a minha. Ela tava pensando por dela. Esquece isso. Eu não quero ouvir mais isso. Eu não quero ouvir. Não vá. Eu não quero ouvir mais nada. O único abraço que você vai sentir vai ser o meu. O meu. O meu. A gente vai ter tudo o que a gente merece. Tudo. Você é o melhor homem do mundo. Você é o melhor. E você é o meu. Meu homem. Meu. Sabe o que eu fui fazer na igreja? Agradecer o marido maravilhoso que eu tenho. Gabi. Verdade. A gente se acostuma com coisa boa e esquece de dar o devido valor. Você, Tufão, é o marido dos sonhos de qualquer mulher. E é o homem da minha vida. Tá vendo? Você que é a mulher da minha vida. Você me desculpa, tá? Por quê? A culpa é minha se a coisa ficou assim meio mole pra gente. Não, não, não. Não é assim. A culpa é minha. É minha. A culpa é nossa, meu amor. A culpa é nossa, entendeu? Eu sou um idiota. Só faço besteira. Agora você é a melhor mulher do mundo. Você é meu talismã, minha guia, minha figa da sorte. Eu não sou nada sem você. Você é a mulher da minha vida. Chega, Tufão. Para com isso. Não. Porque eu sou assim. Eu sou seu. Corpo, alma, coração, até que a morte nos separe. Eu tenho certeza, meu amor, que se eu ficar sem você eu vou minguar até morrer. Eu sei disso. Eu tô pedindo a você pra que não deixe que isso aconteça. Não deixe eu morrer. Perdoa. Fala assim comigo. Oi! Vida, minha princesa! Gostando de ver essa animação toda. É, mas depois que eu passei pelo portão naquela casa de pessoa... Exato! Céu, bora! O velho Max ficou pra trás e aqui na sua frente. Quem está? Quem está? Quem está? Quem é? Quem é? O novo homem. Livre, leve e sentido na maior hora. Que bom! Que bom, Max! Eu vou falar uma coisa pra você, Nina. Hoje é um dos melhores... Aliás, os melhores não. Vou te dizer que hoje é o melhor dia da minha vida. E o que eu quero fazer? Já que estamos nós dois juntinhos aqui. Um, dois e... Ainda... Vai Max! Ti! Oh! É isso aí, comemoração. É, Pedrão! Cadê você? Opa! Ah, eu andei cansando. O que? Eu pensei que a gente podia passar a noite no hotel hoje. Tão cinco estrelas na zona sul, do jeito que tu gosta. Vamos comemorar, meu amor, comemorar que tu tá vivo. Ai, meu amor. Nossa, tu não sabe o que eu passei achando que tu tinha morrido. Eu queria morrer junto, Max. Tô horrível, mas agora eu renasci. E hoje vai ser a noite mais feliz da minha vida. Eu te amo, meu amor. Eu te amo muito, muito, muito. Não quero nunca mais ficar longe de você. Uma coisa mais linda, meu bebê. Meu bebê. Qualquer homem faria qualquer coisa pra ficar com você. Menos ele. Eu não acredito. Quem é esse cara? É você, Leleco. Sou completamente apaixonada por você. Não dá pra perceber? Minha menina, o que é isso? Pô, se você é uma menina tão linda, feito você, pode vir num velho feito eu. Eu falo assim de você, Leleco. Você é o homem mais gentil, cavalheiro, corajoso. E fiel. Eu sou um homem fiel. Você pode ter certeza que ao invés de eu estar com o coração partido, eu seria o homem mais feliz do mundo. Agora quero falar outra coisa pra você aqui. O que que tu foi fazer lá no salão pra enxulizar a vida da minha mulher? Ela contou pra você? Não, ela não contou, eu vi. Tu tá envenenando a Tessália? Não, eu fui pedir pra Tessália. Não conta nada pro Dadal, entendeu? Até porque isso que aconteceu entre a gente não vai acontecer nunca mais. Ah, não vai acontecer nunca mais? Não, nunca mais. É agora que tu me diz isso que não vai acontecer nunca mais. É agora que a minha mulher foi embora de casa, policia. Tá sozinho, né, Leleco? Mulher foi embora, tá sozinho lá na casa, Leleco. Ocupa tua, né? E tu tá aí casada com o Dadal. É o que tu quer de mim, policia? Vou mostrar pra você o que que eu tô querendo. Eu passo lá, Maritá. Tá escurinho, mostra agora. Eu passo lá. Tá louco, Leleco? Aqui. Tá louco. Tu é marafona. Eu sou. Fala de novo. Tu é marafona. Vai embora. Mais um, Leleco. Mais um. Dois. Três. Vem cá, policia. Eu quero mais um, ó. Tô algemado, vou ficar algemado. Fica aí, fica aí. Tchau, Leleco. Tchau. Tchau, Leleco. Tchau. Você era um moleque que brincava lá com meu filho no quintal, né? Exatamente. Tava jogando bolo a contufão. Aí tu chamou os meninos assim, tudo pra ir lá dentro tomar um lanche. Foi. Quando eu entrei, tu tava na cozinha. De vestido assim, decotão, avental, batendo um bolo. E aí cê gostou, né? Não lembra, não? Não, não. Peraí, 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 peraí. Tem mais uma surpresinha. Ai, meu Deus. Tem mais uma coisa? Peraí, rapidão, rapidão. Tá puxado, hein, meu amor? Que isso? Só dá uma pequena que eu bato bolo também. Ai, não acredito. Faz isso pra mim. Gente, com gosto de tudo. Que isso? Bate o molhinho pro seu marido assim. Assim? Cara de palhacinha? Tá lindo. Chantilly, malangerie, tonizeta. Tá linda, né? Não tanto quanto você. Ai, meu Deus. É isso mesmo? Ai, para! Olha você aqui, olha só, vem cá. Vem me pegar, eu quero ver. Vem me pegar. Ai! Opa! Tá bom, você voltou pra mim. Que bom, que menino que te roubou direito. Ô, Gatinho! Amores, vocês voltaram. Amor, voltamos de corpo e alma. Verônica, meu grande amor. Moina. Meu grande amor. Meu grande amor. Moral, rapaz. Amada. Fala, amada. A gente te ama, a gente nunca deixou de te amar. Eu também amo vocês. Olha, mas vocês me amam assim, mesmo pobre. A gente ama muito, muito, muito. Só que tem uma condição. Deixa eu falar a condição. Não, meu amor, é o seguinte. Eu já casei, tentei casar duas vezes e não deu certo. E a gente estava conversando. A gente chegou à conclusão de que a gente fica, claro. E a gente quer se casar de verdade, de verdade. É, mas amor, é com cerimônia, festa, bem casado, buquê, tá? Hein? Você aceita casar com a gente? Aceito. Aceito. Não esqueci. Casar com vocês pode. Agora esse corpinho aqui, ó, do Leandro, meu amor. Sueli, é da boa. Leandro. Porque ela vai me dizer que aquele pereba, pere de pau, tem tática melhor do que a minha? Não mete essa, Sueli. Hein? O carro. O quê? Você tá achando caro de carrinho deles? Hein? Você tá impedido, Irola. Não, você tá impedido. Você tá vendo alguns dias aqui? Não. Não, né? Que safado. Que arrastoso safado. Leandro. Desculpa. Tá, eu vacilei contigo. Eu errei. Vou te falar uma coisa. Não rolou nada entre a gente. Eu não faria isso contigo, cara. O Alisson é um idiota, um babaca ou imbecil? Pergunta pra ele, não é, mãe? Eu sou um babaca, Leandro. Vamos pra casa, vai. Não, eu vou esperar o outro ônibus. Para de frascura, Leandro. Para com isso. Vambora. Eu já assumi minha sina, meu amor. Minha sina é essa. Eu morar com dois perebas, perna de pau de segunda divisão. Eu tô arrasado. Olha a minha cara. Leandro, cara... Tem que ser duas pessoas, não dá pra ser três pessoas, entendeu? Cara, mas quem tem que saber disso é a gente, Prato. E pra mim tá bom desse jeito, tá bom? Pra você também tá bom, então vamos embora, cara. Vamos pra casa. Eu podia ter impedido esse dia de acontecer. Mas o... O meu amor por você... Não me deixou fazer isso. E com certeza... Não vai me deixar. Porque... Se eu tenho força pra... Pra acordar todo dia... É por causa do meu amor por você. Ele tem... Nada melhor nesse mundo... Do que acordar e ver o seu rosto. Eu pensei assim, eu tô tão bom que eu... Eu já posso até ir na feira lá de São Cristóvão, pegar um porró. E quem sabe você pode ir lá comigo. Na feira de São Cristóvão? É, pegar um forrozinho. Um forró? Pé de serra. Pé de serra, dançar juntinho, né? Uhum. Que dança, forró de pé de serra? É assim, é... A gente sabe aqueles amiguinho que a gente... Que é assim? Aquele que a gente pega assim... Aham. Aí vai tá... Sim. Sim. Tu não sabe de roxinho colado assim? Sei. E nessa hora que a gente vai dançando... A gente vai sentindo a respiração do outro... Vai vendo... Tá sentindo a minha respiração? Ah, porra que calor, né? Ela é amiga da minha mulher... Pois é, pois é... Isso aqui é o meu? O meu? O que é isso? O Matheusinho hoje, hein? Vem, gostosa. O que é isso, maluco? O tamanho tá aí, rapaz. Não é a minha não, mas ela não. Vem. Tô louco pra pegar você de jeito... Ah, é. Te beijar todo dia. Juro. Te morder. Ó, passo aqui e te pego depois do treino. Não. Vou de carro. Tá? Vai pro treino, não. Pô, fica embaçando aí, irmão. Qual é? Tem queijo? É, amiga? Tá, não dá queijo. Nem usamos nada. Tem queijo, não tem queijo? É. Dá, dá. O meu endereço daquele dia que eu te vi sair de casa Eu tô ligado que você sempre me deu uma moral Até dizia que me amava Agora tá mudado assim como na faculdade O meu cursinho eu não cheguei nem na metade Você tá muito diferente Eu vou atrás, você na frente Tô louco pra te pegar, vou te esperar O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Ué, ué. Tu vai ficar aqui, não vai? Não. Se a gente vai namorar, tem que fazer bonitinho, né? Cada um na tua casa. Calma aí, calma aí. Então a gente vai namorar Namorar tipo, tipo de verdade É assim Se você me pedir Eu? Vai lá É, eu Tessária Eu Se tu quiser, eu Eu aceito, eu aceito, eu aceito 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 Eu aceito